Ao longo deste sábado, a chuva deve atingir todo o território gaúcho. Na fronteira com Uruguai e região central, as precipitações podem vir acompanhadas de temporal, granizo e fortes rajadas de vento acima dos 70 km por hora. Aqui na Serra Gaúcha, a previsão é de chuva isolada e menos intensa. A temperatura varia entre 20 e 24 graus. Em Porto Alegre, a mínima ronda 23 e a máxima 28 graus. O tempo firme volta para o Rio Grande do Sul no domingo. Apesar disso, ainda pancadas de chuva podem atingir a região de Porto Alegre e a Serra, assim como toda a divisa com Santa Catarina. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli. Ótimo final de semana a todos, até segunda. Tchau!